Hoje a Vogue tá chique com as coleguinhas mais amadas do Brasil. Ai, que coisa boa. Prazer. Eu amo vocês duas. Sempre quando tem show que eu tô na cidade, eu grito, eu pulo. Falar que sou daqueles fãs assim, tem alguns fãs que passam dos limites, como aconteceu naquele show e um que pulou na tua irmã, você foi em cima dele. Foi. No momento que ele avançou nela, que ele derrubou ela no chão e ficou por cima dela, e eu vi a cena, me bateu um desespero, algo dentro de mim, tava dizendo assim, ajuda, com aquele estímulo de irmã, ajuda porque pode tá acontecendo alguma coisa muito séria com a sua irmã. E aí eu fui pra cima, não teve jeito. E aí eu pedi perdão pros fãs e eu expliquei a situação, que amor, que era amor de irmã, que tava falando mais alto. Não pensei em carreira, não pensei em nada, na verdade, naquele momento. Foi e contou. Mas graças a Deus não aconteceu nada com nenhuma das duas e... Enfim, a gente também deu recado pro povo que tem esse desejo de pular, de agarrar, de atacar. Pra se conter. Só a comparação aqui em Kardashian. Tudo natural, a medicina ajudou. Adoro! Conta pra nós aí. Gente, olha só, Matheus, tudo é meu. Tudo natural. A boca, olha, você vê a boca da Simone também, que é bem carnuda. O narizinho, é tudo natural. Eu até falei assim, outro dia, ontem chegou também, alguém falou assim... A única coisa que não é natural na gente é o peito. É só o seito, né? O seu também? Eu sempre tive peitão, porque eu puxei o lado do meu pai. A família do meu pai, todo mundo muito cheinho, muito gordinho. Minha mãe já é o lado magrinho da história. Mas você lembra que a mãe tinha um peito gigante, ela tem que diminuir? É, minha mãe tinha peitão. E aí eu tive que refazer meu peito, porque eu tive neném, e aí amor, o peito foi por água baixa. Eu fiz porque eu tinha ovo frito mesmo. E a Simari tinha peito pequeno, mas o resto... Como é que vocês falam, o estilo de vocês? De roupa? É. Ah, eu sempre tô buscando tendências fora do país. Tem várias pessoas que, mesmo antes de aparecer essa história de Kim Kardashian, que ninguém aqui no Brasil ligava pra isso, eu já segui outras meninas, Jessica Bucciarga, Carly Deustar, que é uma cantora também, que eu amo as roupas dela. E a minha inspiração nem era na Kim Kardashian, eram nessas outras garotas. E a minha, amor, eu busco onde tiver. Porque a preocupação é zero. E eu não... Ela tem... Ela mais preocupada, não sei. Ela gosta desse negócio de moda mesmo. Você é mais pelo chão. É, o dia que ela não puder ir num shopping comprar roupa pra ela, aí acho que ela enlouquece. O negócio de ir, acessou, comprar, não dá certo, tem que ser ela. Mas é que meu corpo é muito complicado, Matheus, todo mundo acha que eu sou gigante. Você é pequenininha. E eu sou minhom, eu sou muito pequena, eu uso 34. Ai, que inveja. Academia, que eu acho que foi o Devil mesmo, que eu vou falar inglês aqui. Acho que foi a única palavra que eu aprendi em inglês. O Devil. E a água que ventei um pouco. Meu Deus. Porque eu não tenho paciência nenhuma pra exercício. E eu sei que é maravilhoso, que é pra saúde, mas eu não tenho paciência pra isso. Fala em Devil, o que vocês não aguentam mais ouvir ou que perguntam pra vocês? Qual a expectativa pro show? A expectativa, amor, é o desânimo, que hoje eu tô muito cansada. Hoje eu tô cansada, tô com dificuldade, pressão alta. Não é doido. Mas, gente, a expectativa é sempre a melhor possível. Primeiro que a gente chegou em paz na cidade, né? Sim. E depois que a gente quer fazer o melhor show do mundo. A gente, quando não entra no palco, Matheus, eu falo muito que eu posso estar acabada. Mas quando eu entro no palco, eu não entro pra perder. Eu entro pra ganhar e fazer o melhor show do mundo. Porque as pessoas, elas não têm culpa. Se eu passei raiva, se eu tô doente, se me sabe, se fala de mim. Não tem. As pessoas merecem o melhor da gente. Então, eu luto com todas as minhas espécies pra sempre fazer o melhor show da vida. Meninas, vocês tiveram uma infância difícil? Pode falar que é difícil? Foi difícil? Demais. Nossa, difícil. Bote outro nome. Qual é o pior que tem, assim? Qual foi a primeira coisa que vocês conseguiram ou compraram? Não sei. Que você deu uma realização muito grande pra vocês? A casa. A primeira casa. Porque o nosso sonho era ter um banheiro. Um lugar pra tomar banho. E aí, quando a gente foi abençoada... Eu sou apaixonada por banheiros. E aí, a gente comprou um banho. O meu hoje... O meu é grande, viu? Tem banheira, assim, uma banheira super retrô, lindo, assim. E é engraçado, Matheus, todas as vezes que eu volto de viagem, que eu coloco o pé na minha casa e eu vejo meus filhos, meu marido, minha família. E a casa que eu tenho hoje, eu agradeço, assim, todos os filhos e meus. Todas as vezes que eu coloco o pé no condomínio, que eu tô na frente da casa e eu digo obrigada, Senhor, por estar me dando a oportunidade de estar voltando pra casa. Hum. Hum.